Bom dia, parabéns de novo pelo gol, e acho que você ainda não é notícia, nos principais sites, todo mundo comentando, né, o teu gol de bicicleta, tá feliz aí pelo gol, na hora, o que você pensou, cara, era só o que ela tá fazendo? Bom dia, é, realmente feliz, né, pelo gol da vitória, por ter sido um belo gol, não só pelo lance de bicicleta, mas sim pelo contexto, né, foi uma jogada trabalhada, acho que bem, com o pensamento do Marlon, pro Lucas, Lucas acabou achando o molho do Dendrali, que fez uma jogada individual, foi o Cavando, no momento ali era um pouquinho pontinho, porque eu acabei passando na bola, né, porque normalmente o mesmo movimento seria, quebrando o espaço ali no primeiro pau, e a bola acabou passando um pouco, e o recurso que eu disse, ele ia virar bicicleta, acabou dando certo, foi um belo gol, então, acho que, num gol, não só o meu, mas de toda a equipe que trabalhou a jogada desde o início. Eu pergunto o que você falou, é, trabalharam bem a jogada, e ontem a gente viu um pouco mais disso do Botafogo, é, as jogadas ofensivas foram saindo um pouco mais, a que você atribui isso, aos treinamentos, a conhecer um pouco mais, o, o, a maneira como o Emerson gosta, de ver vocês jogando, porque, é, foi nítido, né, como ontem vocês conseguiram completar as jogadas de ataque, e isso não vinha acontecendo nos outros jogos, está tendo um pouco mais de dificuldade. É, de fato, a adaptação ao trabalho técnico? É, realmente, como você disse, né, ontem, é, apesar de dificuldade, novamente, jogando dentro de casa, a gente teve um controle melhor de jogo, né, e isso é mérito do trabalho que o Emerson Maria está tendo tempo de fazer, né, apesar de pouco tempo, a nossa equipe conseguiu assimilar, né, bem o trabalho dele, é, poxa, se você pegar aí, nos últimos três jogos, a gente enfrentou equipes que estão no V4, no confronto direto, é, dois jogos foram em casa, então, assim, eu acho que, os resultados que a gente teve até aqui foram satisfatórios, né, o empate contra o Bragantino, uma derrota com o Sport fora de casa normal, e aqui a vitória contra o Londrina, então, eu acho que, apesar de pouco tempo de trabalho com o Emerson, ele nos mostrou uma maneira de jogar, né, então, ontem, foi possível ver um time com mais pontos de bola, com mais controle de jogo. Renan, bom dia, é, agora, voltando ao G4, é, aumenta a responsabilidade, isso dá algum medo, alguma paura, conta pra nós. Olha, é, eu acho que a gente não tem medo, né, a gente sabe do que o, que o grupo almeja, a gente realmente é o mesmo título, só que a gente, primeiro, trabalha com uma meta de 45 pontos, né, eu acho que a gente tem que ter o pé no chão, a gente sabe da qualidade que a gente tem, então, atingindo 45 pontos, que é, eu acho que a pontuação mínima aí pra fugir do rebaixamento, e depois almejar algo mais, então, atingindo 45 pontos, eu ia pensar no título, porque se a gente errar o título, a gente vai estar no G4. Renan, você tem uma, você tem uma história muito legal com os times do interior, né, de, de artilharia, acho que você é o maior artilheiro da história do Lanier, é, como é que é isso? É uma coisa que você sempre perseguiu, artilharia, ou veio aí no pacote de boas atuações, de bom posicionamento e tudo aí? Olha, é, difícil de dizer, né, assim, como você disse, tem uma história legal com a cabeça do Rádio Brasil, sou o maior artilheiro da história, com 53 gols em 99 partidas, é um time que eu tenho um carinho bastante, é, hoje eu sou centroavante, mas no início o pessoal tentava colocar ele de volante, de meia, né, e eu não gostava muito, né, até comentava, poxa, eu gosto de fazer gol, de estar próximo da área, né, e com o passar do tempo, quando eu, eu entrei no juvenil, comecei a jogar de centroavante e aí fui, né, então também muito do meu pai, né, eu tinha um time de futebol amador, e eu com 3, 14 anos jogava futebol amador, né, e jogava de centroavante, tomava várias porradas, então isso também me ajudou a aprender muito, né, no futebol profissional, até porque eu também não tive muita base, né, acho que saí do amador, já fui pro juvenil, do juvenil profissional, já fui fã do país, então as coisas aconteceram meio que rápido, assim, na minha carreira, mas é, assim, o centroavante vive de gol, né, então quando um centroavante, o pessoal questiona se foi bem ou não, é através do gol, né, então acho que centroavante vive de gol, tem que estar sempre ali pra definir a jogada, e normalmente quando eu tenho a oportunidade ali, eu não preciso muito desperdiçar. Legal, você falou uma coisa aí que é muito massa, que é a questão do amador, né, do varziano, é muito raro hoje, a gente encontra poucos jogadores que tiveram essa origem na Varza, né, normalmente o pessoal faz a categoria de base, já tem o formezinho todo arrumadinho e tal, então você vem meio que desse futebol que a gente chama de raiz, como é que foi isso, cara? Conta pra gente que time que era, onde foi? Então, meu pai mora na cidade de Bom Jesus dos Perdões, né, interior de São Paulo, próximo a Atibaia ali, ele tinha um time chamado Lança, Lança FC, né, e ele era zagueiro, e sempre me levava ali no campo, na mesa do campo pra assistir, e um dia acabou faltando um jogador, e eu, na época, tinha 13, 14 anos, e dali comecei a jogar com o meu pai novador, né, o pessoal chamava meu pai às vezes de maluco, né, porque jogando no meio de adulto, numa criança, poderia se machucar, né, minha mãe ficava perdida com ele, mas daí eu comecei a criar mais gosto, meu pai viu que eu realmente teria condições, de repente, de entrar em algum clube, me levou a fazer vários testes, né, em clubes grandes, em Guarani, em Pontes, no interior, ali que era mais próximo, e eu acabei, eu acho, no último ano de juvenil, acabei fazendo uma peneira pro Ituano, acabei entrando no clube no Ituano, mas depois, rapidamente, já fui pro Neuro e Varense num sub-20, que deve ser primeiro ano, porque naquela época, jogava, era 18, 19, 20, 21, até 22, né, os juniores, e dali já fui pra fora do país, com 18 anos, já fui pra Suíça, então, tipo assim, né, de futebol amador, seis meses de categoria de base no Juventus do ano, mais um mês e meio de sub-20, acabei indo pra fora, então, tipo assim, não tive muita base, realmente, acabei indo profissional até prematuramente, né, naquela época, porque não eram muitos jogadores que saiam, né, rápido, assim, dos juniores profissional, acho que na minha época, 2005, quando eu fiz o primeiro treino como profissional, saiu o Anderson no Grêmio, né, então, assim, as coisas realmente aconteceram bem rápido, assim, na minha carreira, nesse quesito. Vou ainda falar um pouquinho de caridade, cara, bastante apertado, jogo no sábado, terça, sexta-feira de novo, viagem longa pra Cuiabá, como é que vocês precisam se manter concentrados, como é que a cabeça boa, como é que recupera pra poder enfrentar essa maratona de jogos? Olha, eu acho que o trabalho que vem sendo feito aqui no Botafogo tá sendo excelente, né, a gente tem tudo no departamento fisiológico, o pessoal da fisioterapia, a gente sabe bastante, o PUC e agora o Paulo Alexandre também, né, são profissionais de altíssimo nível, e o elenco também é importante, né, eu acho que a gente tá tendo uma sequência, de repente, um momento ou outro, um jogador não vai ter condições de poder atuar, mas a gente tem jogadores que podem sofrer essa falta, né, então, acho que, assim, além da estrutura que o Botafogo nos oferece, a gente também tem um elenco bastante capacitado, então, se tiver um jogador que tem algum problema, aquele que entrar vai poder dar ponto de recado. Na rodada de ontem, duas coisas se marcaram, foi o Pau Real lá no Mato Grosso, e o seu gol de bicicleta, você faz sempre gol de bicicleta? Olha, queria fazer sempre gol de bicicleta, né, um gol bonito desse, né, acaba assim, não é todo dia que se faz, mas eu até cheguei a ser questionado, né, se já tive outro gol assim, eu já tinha feito um gol de bicicleta assim quando joguei no Severo Tolândia, no time da vizinha do Paulista na época, em 2009, né, no jogo Ponto Desportivo Brasil, uma vitória de 3x2, eu fiz o hat-trick, e acabei até fazendo um gol de bicicleta, então, não foi o primeiro, mas acho que, assim, foi um gol importante, né, acho que é um gol bonito, um dos mais bonitos da minha carreira, com certeza, feliz pela vitória aqui.